Banda 007 Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Banda 007 Banda 007 Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar